Tudo era azul, sentimento comum, um amor fiel, todo só com amor. Nada mais restou no meu coração, um vazio de solidão. Foi duro ficar sem você, sem você, sozinha a chorar, sem você, sem você, um mundo sem luz. E se for, mil noites sem prazer, meu corpo acostumou, é hora de saber. E o sonho acordou, eu não quero mais sofrer. Vou provar que sou capaz, fiz um samba pra dizer que eu já não te amo mais. Tudo era azul, sentimento comum, um amor fiel, todo só pra nós. Nada, 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 nada mais restou no meu coração, um vazio de solidão. Foi duro ficar sem você, sem você, sozinha a chorar, sem você, sem você, um mundo sem luz. E secou, mil noites sem prazer, meu corpo acostumou, é hora de saber. O sonho acordou, eu não quero mais sofrer. Vou provar que sou capaz, fiz um samba pra dizer que eu já não te amo mais. Tudo que a gente quis, foi vontade que ficou pra trás. Que sou, que sou capaz, fiz um samba pra dizer que eu já não te amo mais. Um samba pra dizer que eu já não te amo mais. Que eu já não te amo mais. Que eu já não te amo mais. Cantavam o dom de Gabriel, os angelicais tamborins Que levam de estrelas pra mim, caminhos de fé e cidades E na proteção de Miguel, no reino de Deus ela ficou Aí foi que Emmanuel, sorrindo nos abençoou Eu ganhei um novo coração, e teu coração me ganhou Coral de anjos cantou, uma linda canção Minha dor, canção que falava pra mim, queria ter que minha dor Minha dor, minha dor Depois vieram os quedupins, arpanjos e os serafins Dizendo meu coração, minha dor De paixão, de paixão, de paixão E quando me dava por mim, meu sonho é na água do céu Ouvia o som de Clarins, cantar no tom de Gabriel, os angelicais tamborins E levam de estrelas pra mim, caminhos de felicidade E na proteção de Miguel, no reino de Deus ela ficou Aí foi que Emmanuel, sorrindo nos abençoou Eu ganhei um novo coração, e a Rádio Maria foi que me ganhou Coral de anjos cantou A mania do Brasil que cantou Coral de anjos cantou A rádio Maria que tocou Coral de anjos cantou A linda canção, canção de amor Coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Coral de anjos cantou Olha, olha, na ilha da felicidade O cheiro da cidade, numa esquina, a saudade, o mar E no ar, o cheiro de paixão, que envolve o coração Então vamos, vamos, lá esqueça tudo Que não pode, pode acreditar no amor Que eu tô só pra você E pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Vamos fazer algo Vamos nos completar Vamos fugir daqui Vamos encontrar a paz Olha, olha, na ilha da felicidade Na cidade, numa esquina, na saudade, o mar E no ar, o cheiro de paixão, que envolve o coração Então vamos, vamos, lá esqueça tudo Que não pode, pode acreditar no amor Que eu tô só pra você E pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Vamos fazer algo Vamos nos completar Vamos fugir daqui Música Música Melhor ficar devagar Ali não dá Música 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 Olha o meu sorriso Música 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 Ah, pra mim já deu não quero mais Fui obrigado a ser capaz de enxugar O que você me fez chorar Mas o destino ao se cumprir A te levar e convidir por que não dá Pra se viver assim para Que não tem razão em nada Admite a roubada que entrou Levando a gente ao final dessa jornada Só que já não dá mais tempo Pra viver a nossa história de amor Acabou, não vou mentir Pretenção, ainda não Meu coração, mais Prefiro a dor dessa solidão Por que viver nessa ilusão Por que viver nessa ilusão Por que viver nessa ilusão Ainda dói, meu coração Mas, prefira doces nessa solidão Porque viver nessa ilusão Fala que não tem razão em nada Admite a roubada que entrou Levando a gente ao final dessa jornada Só que já não dá mais tempo Pra rever a nossa história de amor Acabou, mentir, acabou Ainda dói, meu coração Mas, prefira doces nessa solidão Do que viver nessa ilusão Não vou mentir Com pretensão Ainda dói, meu coração Mas, prefira doces nessa solidão Do que viver nessa ilusão Tô cantando na mania do Brasil Basta um olhar Pra me derreter Assim como o neve Em dia de sol Você me venceu Não posso negar Só o peixe em seu anjo Teu corpo seduz Teu beijo emociona Emocionou Meu pobre coração Que ainda bate na mesma cadência Bate com malícia, se faz inocência Que ainda bate apaixonadamente Assim como eu estou Rádio Mania Rádio Mania Deixa eu entrar no seu mundo Muda a sua vida Te fazer bem mais feliz Se eu, a cada segundo Meu amor, crescer O que ele tem, que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim Olha, eu te amo tanto Não me deixe assim E na Rádio Mania Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você ao meu lado A mim perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Deixa eu entrar No seu mundo Muda a sua vida Te fazer bem mais Feliz Se eu, a cada segundo Meu amor, crescer O que ele tem, que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim Olha, eu te amo tanto Não me deixe assim Tô cantando aqui na Rádio Mania Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você ao meu lado Ando perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Mais uma vez Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Mais uma vez Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Rádio Mania Rádio Mania Quando a sua beleza avisou Na passarela desse meu coração E tudo é mim com certeza Música chegou Vai do mar no meu chão Música Música Onde quer que eu vá Você me acompanha E no rádio Você é a canção É o meu mundo Chegou de paixão Você é a poesia E no rádio Ele já está molindo do rio Estrela viada Esse azul sei Hum Onde quer que eu vá Se for o índio Ele me leva pro céu Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso desse mel Me dá um beijo que eu te dou Me dá quentinho embaixo do Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Se for, quando eu sou o seu amor Me faz sorrir, me faz sonhar Se eu te amo Quando a sua beleza me foi A passarela desse meu coração Me teve com certeza um Dois que chegam pra iluminar O meu chão, onde quer que eu vá Você me acompanha Em verdade você é a canção É o meu mundo Cheio de paixão Você é a poesia em mim Piano, jazz, tamborim, violão Estrela, viola, desce, azul, sem fim Dois que chegam pra iluminar O meu chão, onde quer que eu vá Resta o meu caminho Faz um carinho que me leva pro céu Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse mel Me dá um beijo que eu te dou Me dá quentinho embaixo do Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Eu quero tudo que você Piano, azar, viola, desce, azul, sem fim Faz sorrir, me faz sonhar Tu me dê um beijo que eu te dou Que faz sorrir e me faz sonhar Preciso ver seu amor Que faz sorrir e me faz sonhar Preciso te amar Fica aqui, me seduz Não me deixe um escuro Não se vá, não leve a luz Meu amor, eu te juro Eternizar essa paixão Sempre mais Eu te prometo solidão Nunca mais Deu fim nessa tristeza Sua alegria sou eu Não tenho tanta certeza Que o sonho se escondeu A vida vai te ensinar Sempre mais E aquela dor no coração Nunca mais Existe um mundo Nem mais bonito Em um segundo Do infinito Quero te dar Todo o meu amor Me ama por favor Existe um mundo É pergunto e responde 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 Sou alegria Sou alegria sou eu Sou alegria sou eu Não tenho tanta certeza Não tenho tanta certeza O sonho se perdeu A vida vai te ensinar Sempre mais, aquela dor do coração, nunca mais, existe um mundo, bem mais bonito, bem no segundo, do infinito, quero te dar, todo o meu amor. Me ama, por favor, existe um mundo, bem mais bonito, bem no segundo, do infinito, quero te dar, todo o meu amor. Rádio Mania Rádio Mania Mania do Brasil, meu, não tenho amor para te dar, olha meu céu, acho da cor do mar, olha pra mim, te quero mais que tudo, seu mundo é. O que eu mais preciso pra sobreviver, você é o meu paraíso, um sorriso, mais bonito que já vi, é o meu paraíso, é a cor que o arco-íris deu pra mim, é tudo que preciso, o sonho, uma ilusão, que me deixou perdido, perdido nos caminhos que segui, Pra encontrar contigo, pro nosso caso antigo, renascer, o nosso mundo de amor, é muito mais que isso, existe o meu olhar, eu sou seu narciso, amor do meu coração, transforma o mundo em paixão. Meu mundo tem o amor para te dar, olha meu céu, azul da cor do mar, eu sou seu narciso, amor do meu coração, transforma o mundo em paixão. Meu mundo tem o amor para te dar, olha meu céu, azul da cor do mar, olha pra mim, te quero mais que tudo, seu mundo é. O que eu mais preciso